O acidente matou sete pessoas e deixou outras três gravemente feridas. A batida aconteceu na quinta-feira à noite, no trecho da BR-376, entre a cidade de Ponta Grossa e Curitiba, quando a van bateu na traseira do caminhão carregado com leite. Ao todo, sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas. As vítimas estavam na van, que saiu do Norte Pioneiro, e seguia para Curitiba para uma conferência na APP, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. O grupo participaria da 8ª Conferência Estadual de Educação, cujo tema era educação imunizada. O evento foi suspenso imediatamente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e logo depois foram identificados. Trata-se dos professores Andréia Leme Santana e Aparecida Lúcia, da cidade de Barra do Jacaré, Ederson Camilotti, Joana Dark, Lucilene Prates e Silvia Regina, de Santo Antônio da Platina, além do motorista da van, Miguel Melo, que era de Jacarezinho. Os demais ficaram gravemente feridos e foram internados em hospitais da região. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que decretou o luto de três dias. Tivemos um acidente de carro com o falecimento de professores e professoras e funcionários da nossa rede estadual. É um dia de muita tristeza. Estamos colocando agora a luta oficial na educação por três dias que as pessoas possam ajudar e apoiar as famílias nesse momento difícil e triste. A APP Sindicato também emitiu nota e disse que prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas. A Secretaria de Estado ainda se solidariza com as vítimas, seus familiares, seus alunos, suas escolas, seus colegas de trabalho e com a APP. Além disso, a Secretaria informa que está trabalhando com outros órgãos do governo estadual para apoiar tanto o resgate das vítimas quanto o apoio médico dos sobreviventes. Legenda Adriana Zanotto